Neurologista esclarece que 90% das causas do AVC são preveníveis, por isso há necessidade de se adotar hábitos saudáveis. O Dia Mundial do Acidente Vascular Celebral é assinalado amanhã, 29 de outubro, e a data visa alertar a população sobre os riscos desta emergência médica, que segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o AVC é a segunda causa de morte no mundo e a principal causa de incapacidade no adulto. A cada seis segundos, uma pessoa morre em consequência do AVC, acidente vascular cerebral. Por ano, 15 milhões sofrem da doença e desses, 6 milhões não sobrevivem. Conhecido popularmente como derrame cerebral, o AVC é uma das principais causas de morte ou incapacidade no mundo. A neurologista avança que 90% das causas do AVC é prevenível, adotando hábitos de vida saudável. O AVC é uma doença prevenível e tratável. 90% das causas do AVC nós podemos prevenir. Como é que nós podemos prevenir? Adotando hábitos de vida saudável, tratando doenças crónicas como a hipertensão, o diabetes, parar de fumar, diminuir o uso de álcool, praticar exercício físico, alimentação saudável. Essas são as causas do AVC que nós podemos prevenir e lutar para ter uma melhor saúde. Nós temos que combater sempre os fatores de risco, porque a prevenção será sempre o foco de abordagem do AVC. Além da adoção de hábitos de vida saudáveis, o fator estresse faz com que a pressão arterial se eleve, o que também pode favorecer o desenvolvimento de aneurismas e até acidente vascular cerebral. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais, sintomas e procurar atendimento médico imediato. A neurologista explica ainda que é simples reconhecer um AVC recorrendo à regra dos três Fs. Frente aos sinais de alerta do AVC, os famosos três Fs, face, fala e força. Frente a esses sinais, o doente, face, quando a face fica com a boca ao lado, fica simétrica, fala, quando a fala fica enrolada. E força, quando temos a diminuição de força no membro, frente a esses sinais, o doente deverá ser encaminhado imediatamente ao serviço de urgência para ser abordado. Infelizmente, em Cabo Verde, quando um paciente tem algum problema semelhante à diminuição de força, nós esfregamos profumo, álcool, fazemos massagem e estamos a perder tempo. O AVC é uma emergência médica, o doente deve ser encaminhado imediatamente para o serviço de urgência. Uma pessoa que sofre um derrame cerebral tem até seis horas para utilizar o medicamento específico para reduzir ou evitar as sequelas permanentes. O AVC é a segunda principal causa de morte entre pessoas acima dos 60 anos de idade e a quinta dos 15 aos 59 anos. A doença também afeta crianças, incluindo recém-nascidos. O Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral é assinalado a 29 de outubro, com o objetivo de alertar a população sobre os riscos e a identificação precoce.